Muito bem, muito bem, 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 lara, 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 agora em inglês seria como? Very well, very well, very well, Red Sanger, Carol, certo? Por que vocês não sabem o que eu disse? Por que eu não disse nada? O inglês é uma língua objetiva, ou você sabe o inglês e então procura aprender, ou você não sabe e será burro até que a morte nos separe. E agora, dúvida! Peraí, Mestre Filiano Arretado, Mestre Filiano, dê uma pausa na sua intelectualidade subjetiva no pretérito e me explique o que significa a palavra... Muito bem, a palavra é to pay. A palavra é to pay, muito bem, obrigado, família, boa, sou encanto na filiana. Peraí, veja bem, to pay é uma pagação muito chata, um encontro inesperado. Por exemplo, temos, eu estava andando na rua e aí to pay com o ex-colega da turma. Filiano, o que significa a palavra oflora? Não, veja bem, é deflora. É deflora. Deflora é a primeira relação sexual de uma mulher. Sim. Quando uma mulher deita-se no chão com um homem pela primeira vez, dizemos que ele deflora a mulher. Sim. Mestre Filiano, outra palavra que me deixa assim muito induvidecido é a palavra to pay. Não, é to pay. É to pay. Já bem. To pay, to pay. To pay é o número de membros... Que barulho. Pera, é o número de membros inferiores que as pessoas têm. O ser humano tem, por exemplo, two braços, two mãos e two pernas. Logo, tem two pay.